A poluição toma conta de um distrito de Pojuca no litoral sul. A folige das caldeiras de uma usina de açúcar invade as ruas, as casas, a igreja. Os médicos do hospital de Nossa Senhora do Or registram um aumento de 30% nos casos de infecção respiratória durante o período de moagem da cana. Na usina Salgado, a fumaça que sai das três chaminés é sinal de que a produção está em ritmo acelerado. O bagaço da cana de açúcar é o combustível que mantém as caldeiras aquecidas. Mas para os moradores de Nossa Senhora do Or, no distrito de Pojuca, o período de moagem da usina significa muito problema. Uma foligem escura cai sobre as casas e as ruas durante todo o dia. Quando a usina começa a moer, aí começa o sofrimento da gente. É noite cedo e manhã cedo dentro do poço. Manter a casa limpa é um desafio. O poço se acumula no chão e cobre imóveis e eletrodomésticos. É limpando e sujando, limpando e sujando não tem condição. No restaurante, o cuidado com a limpeza é redobrado. É preciso dar explicações o tempo todo aos clientes. Geralmente o pessoal que vem de São Paulo, Brasília, ele não sabe o que significa esse pó, né? Aí quando ele chega que a mesa está suja, desmontada, assim, preta, aí a gente vai ter que dizer, ele pergunta porque é que está daquele jeito, né? E a gente vai ter que dizer que é negócio da usina, pó da usina. Na cozinha a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque o arroz, quando a gente está botando nos pratos, sai tudo sujo. As cinzas do bagaço da cana caem sobre a igreja. A mesa da celebração fica coberta de pó. No hospital, a mesma sujeira e as consequências da poluição. A cidade inteira sente o aumento dos casos de infecção respiratória, de asma. As alergias ficam mais acentuadas por conta do pozinho das usinas. Eu acho que em torno de uns 30 a 40% aumento de casos de infecção respiratória. No ano passado, a usina Salgado foi multada pela CPRH e obrigada a adquirir filtros que impedissem a poluição. Nada foi feito e as caldeiras da usina continuam poluindo. O gerente industrial da usina não quis gravar entrevista. Mostrando a ata de uma reunião, ele disse que a CPRH havia dado mais 120 dias para a empresa reapresentar um projeto de implantação dos filtros. Do ponto de vista legal, do ponto de vista ambiental, a usina só pode funcionar com a licença e ela está sem a licença. Ela já vinha com pendência na CPRH há vários anos e não vinha atendendo legalmente. Então, o documento não tem validade. Eu ingressei com um pedido liminar de suspensão da atividade da usina até que ela cumpra o acordo. E ele ficou para, durante a entre safra, colocar os equipamentos antipoluentes. E não colocou. A justiça suspendeu o início da moagem da usina Salgado, em Ipojuca. No ano passado, a empresa foi responsável pela fuligem que invadiu o distrito de Nossa Senhora do Ó. Os donos da usina se comprometeram a usar equipamentos para resolver o problema, mas não cumpriram o acordo. Durante a moagem da cana-de-açúcar, no ano passado, as ruas de Nossa Senhora do Ó ficaram cobertas de fuligem. O pó saía das chaminés da usina Salgado, a dois quilômetros de distância da comunidade. Várias casas foram atingidas pela poluição. Muitos moradores foram parar no hospital do distrito. Dona Edivânia se lembra de como ficaram os cinco filhos. Ficou assando, ficou tudo sujo, muito sujo. Uma coisa horrível, tudo espirrando. Jackson também ficou doente. Quando foi cair no pão, fui ficando doente. O que você sentia? A garganta entupida. A tia dele mandou colocar plástico no telhado. Para não cair, porque eu não aguentava mais, porque eu vinha tão ocupada de chegar aqui, tem que limpar tudo. Como a moagem deste ano está próxima, esta farmácia reforçou o estoque de alguns remédios. É soro, é antigripal, é antialérgico, é inalante. A cana já foi cortada. Está no pátio da usina. A caldeira está sendo testada com a queima do bagaço da cana. Mas a moagem da cana-de-açúcar prevista para começar esta semana não vai ocorrer mais. A juíza de Ipojuca, Idete Veríssimo Lima, determinou a suspensão das atividades, até que sejam instalados filtros antipoluentes nas três chaminés da usina Salgado. Os moradores de Nossa Senhora do Ó comemoraram a decisão da justiça de suspender a moagem na usina Salgado, em Ipojuca. O distrito é o mais prejudicado com a poluição provocada pela empresa. A usina amanheceu parada. De longe já dava para ver. Hoje a produção parou, depois da liminar da juíza de Ipojuca, que determinou a suspensão da moagem, até que fossem instalados filtros antipoluentes nas chaminés da usina Salgado. Sem os filtros, a caldeira não queimou a cana-de-açúcar, que ficou encalhada no pátio e nos caminhões. Os moradores comemoraram a interrupção na moagem. Ótimo, porque a gente sofre muito com criança nova, com tudo dentro de casa. Foi bom. Porque é por causa desse pó, né? Que a gente não tem nada limpo em casa, nada. Este açougueiro, que precisava guardar as carnes no freezer por causa do pó, também gostou da medida. Não é só a carne como a população em peso sofrendo com esse pó da usina. Caso reiniciem a moagem, os proprietários da usina podem responder por crime de desobediência. Não é só a carne como a população itiária. Não é só por causa do óleo que acolateram não queimplot˙s. Obrigado.